Plantão Bacuró Sofrido do canal Carlos Afonso TV no YouTube. Inscreva-se, dê o seu like, ative o sininho e presteve as notificações. Siga a gente no Instagram, Carlos Afonso TV. A notícia é nua e crua, com responsabilidade pra você. Delegacia Regional de Rosário e as Broncas acontecendo e a gente conferindo tudo na noite da maior audiência da região. E olha, tô aqui com o seu Zé Maria. Olô, como é conhecido, morador de Cajueiro, aqui em Bacabeira. Ele veio registrar um boletim de ocorrência. Primeiramente teve um homem registrando contra ele. E agora ele veio registrar também, dizendo que tá sendo ameaçado. Vamos conversar com o seu Olô aqui, que tem 60 anos de idade, pra relatar o que tá acontecendo. Porque lá tá prestes a acontecer uma tragédia, se não for resolvida a bronca. E é isso que ninguém quer, gente. Esse negócio de briga de vizinho não leva a futuro nenhum. Vizinho tem que tá bem um com o outro. Até pra pedir um tomate, uma cebola, aquele negócio que você já sabe. Seu Olô tá aqui. Trabalhador. Homem também do dia a dia, da labuta. Sim, senhor. E aí, senhor Olô, tudo bem com o senhor? Mais ou menos, né? Deixa eu pegar aqui, né? Tô bem, tô bem, tô bem, graças a Deus. Não tá melhor porque as broncas sempre acontecem, o mal vem pra dentro de casa pra seguir a gente. Olha. Caso fosse, eu estou aqui, acabei de registrar a socorrência. Certo. Porque lá perto de mim tem um vizinho. Bote aqui, vamos lá. Tem um vizinho conhecido como, o nome dele é Valdir. Valdir. Vulgo Pudico. Pudico. É, Pudico. E ele já fez várias ameaças contra a minha família. E agora já ameaçou meu filho. Eu tenho um filho que é especial. Tem 29 anos, mas é uma criança. Com essa é a terceira vez que ele tem pra passar por cima dele com a moto. Ontem de tarde ele vinha, disse que tinha bebido uma dose, tentou passar por cima do menino com a moto. Aí eu olhei o interpadeiro de casa. Quando eu agora, de maneira, ele vinha passando, eu digo, rapaz, o tempo que tu quer barroar, peitar meu filho com essa moto, que ele que é especial, não sabe nem se tá no mundo, por que tu não bota em mim pra nós resolver nós dois? Porque eu tenho um, eu sou outro, eu já tô com meus 60 anos. O meu caminho agora é pro cemitério. Agora se tu me perseguir, tem dois caminhos pra mim, ou cemitério ou cadeia. Se as autoridades não tomaram uma providência. Se as autoridades tem que tomar uma providência. Agora ele chega, se queixa do jeito, mas não é do jeito que ele conta. Quem tá falando é eu, tô homem com 60 anos de idade, não tenho precisão de mentir. Nós somos 23 mil, muita farinha, muito peixe, ainda como ainda. E não tenho precisão de mentir. Agora essa confusão dele vem gerando. Quando ele era vindo de a droga, que ele foi preso pelo Major Zadok, que prenderam a namorada dele, Dona Luísa, e ele fugiu. Aí ele ficou com esse receio de nós, dizendo que foi nós que entreguemos ele. Mas eu não ligo o vazar dele, não. Deixa eu lhe perguntar, senhor Olor. O senhor disse que me acompanha direto. Me acompanha quando eu tô em casa, certo. Me assiste direto, quando é o meu trabalho. Quando eu tô em casa, sim senhor, eu gosto do seu trabalho. Muito obrigado, eu agradeço. Sim senhor. Ele contou uma história, senhor Valdir, dizendo o seguinte, que toda essa confusão começou por conta de uns patos, que o pato tava arrebentando na nossa... Não, esses patos dele já faz uns três anos. Ele tinha lá uma porção de patos e os patos eram todos os dias na torneira. Mas eu chamei ele, a namorada dele, Dona Luísa, chamo Luís 15, pedi pra prenderem os patos, porque a casa mandava lá no meu quintal, certo. Resolvi os patos. Mas essa confusão dele comigo não é por causa disso. Não é por causa do pato? Ele foi em Tetó. Aí quando eles chegaram, ele começou a se rechar com nós, dizendo que era eu que tinha entregado ele, que era a morte que entregava ele. Ah, então eu entendi. Já vim de longa data. Aí ele já brigou com o meu filho, já foram pela delegacia de bacadeira, já tiveram uma confusão por lá. E tudo dele é ameaçar, tudo dele é matar. Quando ele tá bom, ele é uma coisa. Mas se quer ver como o bicho é espinhado, deixa ele beber uma dose. Depois que toma uma... Depois que toma uma dose, ele fica furioso. Fica furioso ele. E eu já tô com 60 anos. Fica que é um porco espinho. É um porco espinho, eu já tô com 60 anos. Eu não vou correr na filha de marco, não. Se quiser me prender, me prende. Pode, né? Mas eu não vou correr, não. Eu moro em minha casa... Mas também não pode se precipitar. Mas se não for, se não for, preciso. Porque muito da ver, Casapunto, o cara faz uma coisa obrigada. Porque se eu não tivesse paciência, já tinha acontecido pior. Agora esse Valdir, é que começa com esse Shurinami. Quarenta e poucos anos, esse outro é 60. Eu tô com 60 anos. Aí você sabe o que ele diz agora? Esse terreno que nós moramos lá, que é dividido, é de herança. Da mãe dele, da pessoa, do pai dele, com o meu velho, meu sogro. Aí já foram dividir o terreno. Agora ele escuta uma reportagem dele, ele dizendo que ele me acolheu lá. Ele não me acolheu lá não, eu não moro dentro do terreno dele. Eu moro dentro do terreno das Irmandades lá, que minha mulher é dona lá também, de uma parte do terreno. Essa confusão tá só aumentando? É só aumentando. Cada dia que se passa, aparece uma confusão. E agora, por resto, ele quer bater em meu filho, que é especial, meu filho. Tem 20 e 9 anos, você já é uma criança. E ele quer bater no seu filho? De moto, ontem, de tarde de novo. Não pode, né? Aí o que que acontece? Aí é melhor conversar esse negócio. Não, ele não quer conversa. O problema dele, eu sei qual é. A raiva dele, é porque quando a mulher dele, a mulher dele foi presa, que o coronel Capimairo Zadóquio deu umas carreiras nele lá, e não espantou, garrou, e ele fugiu. Passou o tempo escondido, a primeira parte. Até quando eu saí da cadeia. Agora, aí começou essa rixa, agora eu não tenho nada a ver. E aí, só tem 60 anos, dá para ter um problema na mão que o senhor me disse aqui. Só tem um rim. Só tem um rim. Só aqui, estou amarrado. Operado. Está operado, só tem um rim direito. E está passando. Estou passando por isso. E eu sou aposentado, mas eu gosto de trabalhar. Eu tenho minha roça, péssimo. Eu sei, eu sei. Na luta, na luta. Você vai ficar em casa, o cara até adoece. É, e aí, se ficar em casa toda hora, aí está olhando a coroa terta, aí fica machucioso. Não levanta a mar. Não, ainda está trabalhando certo. Ainda trabalha certo. Vim, rapaz. Aí, é, aí, comi muita carne barata. São várias tentativas, nenhuma consegue. Não, consegue, consegue. Quase se lembrar, já está no parado. Vixe, não pica mais, não, não está pigando no pé. Não, não, nas unhas é só que caiu uma soa de eu pescando na lama. Ave Maria. Pois é, Caz Afonso. Então, eu quero que vocês apresentem aí e para a gente ter uma resposta. Sim, lógico. Para ele largar dessas ameaças a meu filho, que ele já ameaçou meu filho também. Sim, lógico. O Alec, que está com 40 anos também, que está com 40 anos também, ele já ameaçou ele. E tem outro que eu vou lhe contar. Abri aqui para você. Ele já foi atrás de gente para invadir minha casa para matar nós. Ai, não pode. Se eu pode, meu querido, eu estou lhe dizendo. Quem me contou foi o próprio irmão dele. Já ele tinha um boletim de ocorrência e o irmão dele mataram um enteado do irmão dele por causa dele. Por causa dele. Confusão dele. Ele arranjou uma confusão lá com o rapaz e agarraram, mataram o enteado dele, o filho dele. O irmão dele se mudou de lá, mora inteira aqui na cidade nova agora. Boletim é registrado? É registrado. O senhor quer para acabar essa confusão? Não, eu quero para acabar. Se ele não quiser um pouco de calma, o bicho vai pegar. Vai, vai, vai. Ele disse que tinha umas pessoas lá na beira do caminho já esperando ele dar agora a pouco. Não, é mentira dele. Meus meninos estão trabalhando aqui na Titara. Ó, meus meninos, o Fabiano e o José Estão trabalhando na Titara. E por que isso? O outro estava aqui para Rosário comprando comer e o outro está para o mato com um boi pastor. E o outro é o doente que está em casa. Ó, e aí o que ele quer também, seu olor, conhecido. Seu olor é conhecido. É, só conhecido no mundo inteiro eu. Conhecido no mundo todo. O que ele quer é resolver. Ele quer resolver essa situação. Sair dessa dor de cabeça, dessas ameaças, não tem mais idade para isso. 60 anos de idade. Ele não quer mais confusão. Ele quer que resolver, procurar as autoridades. O boletim de ocorrência já está confeccionado aqui, Já me marcou para amanhã. O Waldir também registrou o boletim de ocorrência que espera que eles dois entrem em um acordo e que acabe essa confusão porque não tem mais idade para isso. Eles querem acabar com essa confusão e viver com a harmonia. Não, ele viaja na vida dele. Eu viajo na minha para cá. Ele não me viaja. Tá bom demais. Cada um com o seu condom. O grupo pode até rasgar ele perto de mim que eu não estou nem ligando. Aí vai cada um com o seu condom. Ele não me mexa. Eu agradeço, viu, senhor? Eu agradeço também pela oportunidade. E qualquer coisa que o senhor precisar de qualquer coisa, pode procurar. Onde é que mora seu? O Waldir no Cajueiro que lá... E continua se chamando. Não, e eu, quando eu estou em casa. Quando eu estou em casa dando aquelas tentativas com a mulher que não consegue. Você está ligado? Eu estou ligado. Não, mas o programa começa 12 dias. É, exato. Ele sabe tudo. Quando ele come e aí fica olhando lá. Olha, o senhor Lô sabe tudo. Dizendo ele que ele faz saliência. Dizendo ele. Eu pensava que pingava no pé dele. Não, as unhas estão normais. Esse é invocado. Então é isso, gente. A gente espera que resolve essa situação para que não acabe uma tragédia. É isso que a gente quer. Ele já procurou a delegacia de polícia. Os delegados também já estão sabendo. O doutor Souza está por aí. E o certo é que tem que resolver o Waldir com o seu Lô para que não aconteça uma tragédia. É isso que ninguém quer. Esse negócio de briga de vizinho não leva a lugar nenhum. Tem que viver com harmonia. Com harmonia. Todo mundo junto, misturado, precisou de cada um e acabe. A briga do vizinho tem dois caminhos. Ou acerta ou o rapaz de barulho. Não, mas não vai chegar a esse ponto, não. Não chega. Deus não vai permitir. Deus não vai permitir que não chegue a esse ponto. Valeu, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Presente seu amigo e nós tomamos ele. Vai lá. Um dia desse nós vamos tomar um café corinja. A barba está branca, mas é só de namorar. Ave Maria. A mulher fazendo aquele cafunezinho. Minha rapaziada de Maria. E tu tentando? Não fazendo. Valeu, olô. Tá certo, então. Olha, com imagens de Carlos Kenney. Sou ele. A mão de estabilizador que não treme. Este é o canal Carlos Afonso TV. Olha, inscreva-se, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações. E também siga a gente no Instagram. Carlos Afonso TV. A notícia não é crua com responsabilidade para você. A Dara está lá trabalhando. Não, está de folga não. Está trabalhando. Não, está de folga não.